Então é isso, então, bati uma palma já, tá gastando ali, tá? Vamos, vamos, vamos. Aquece ainda. Vamos embora. Aquece. Bora? Aquece a voz, vamos. Fala, galera do Ruka Show, tudo bem com vocês? Olha quem temos aqui hoje. Ah, Vitor Afonso aqui. Vitor Afonso e Gustavo Beda, estamos aqui com o Pombo Mor, né? Pombo Mor, o Pombo Paia. É o Pombo Paia, o Alfa, né? O Pombo Alfa. Estamos aqui com o Rafael Silveira, que já participou várias e várias vezes aqui. É verdade. Acho que a última participação sua foi com o Vitor Afonso, quando vocês falaram um pouquinho de coisas que vocês odeiam, né? É, tava com o cabelo vermelho, bicho. Tava com o cabelo vermelho, pode crer. Tava muito puto aquele jeito. Mas hoje, então, o Rafael Silveira veio para participar do Zona de Testes, onde nós testamos um mix, que ali é feito meio a meio pra não ter erro, sentir os dois ali o tempo todo e é isso. E ver o que dá. E ver o que dá. E normalmente a gente mistura uns negócios que, pô, ou pode combar ou não. Ou pode dar muito ruim. E hoje a gente fez aqui Nye Melon Blend e Masaya Zaragata, que é de pepino. Que é de pepino. Eu tô otimista. Você gosta das duas? Eu gosto das duas. Você gosta das duas? Eu gosto das duas. Tem a sua preferida ali entre as duas? Tenho, mano. Eu gosto mais do pepino. Mais do pepino? É. Mas é porque a Melon Blend você não acha tão assim ou é porque você gosta realmente mais do pepino? É aéreos, né bicho? Aéreos? É aéreos? Olha aí. Informação aí, ó. Tem também a Kelly Rose, olha aí, ó. É, a Kelly Rose, bicho. Que combina com o prato bronze. Aluminous Predator, qualidade e resistência. Não pode, não pode. Obra de Chico Canato, monstro da cidade, dos grafites, dos muros aí. Monstro da arte sagrada. Olha aí. E três peças de carvão hexagonais. Então eu vou bater aqui. Bate aí. E aí... Eu vou deixar aqui assim. Exatamente. Não pode, não pode. E aí você vai ser o cara que vai experimentar aí. E eu vou dar as honras? Você vai dar o primeiro pega aí e falar o que você sente. Surpresa agradável. E porra, tomara, tomara. É, pra mim, ó. Pra mim, eu espero um mix muito exótico. Porque a Melon Blend, mano, é uma presença de sabor muito forte, tá ligado? Ela é doçona, né? Ela é doçona. Mas ela tem um geladinho que dá uma segurada, né? Exatamente. Ela tem esse geladinho e o pepino, ele é um toque que ele não é doce, não é azedo, ele é um fumo X, né? Sim, sim. É muito neutro. Muito neutro, né? Tipo, você não tem nada parecido. E eu acho que, mano, vai dar um mix muito exótico. Então posso? Pode. Dá, dá, dá o primeiro pega aí pra nós. Vamos ver como é que tá isso aí. Estou ansioso. Olha lá. Acendeu. Acendeu. Corra. Uma coisa que eu tenho medo aqui, já vou adiantar, é que a Melon Blend roube o sabor. Porque foi o que a gente falou, a Melon Blend, mano, é uma pancadona doce. E aí... É, o Melon Blend me apresentam. E normalmente você colocar ele no mix, pode ser que ele dê uma roubadinha, mas vamos testar aqui pra ver se... Ah... 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 Bom, enquanto você fuma mais um pouquinho aí, eu vou falar pra galera que quem quiser comprar um Kine, quiser comprar um Suta, quiser comprar um Vaso Begote, um Prato Curves, um ProRuca, um Alumínio Predator. Corre nos agabriaruca.com.br e utiliza o cupom RUCASHOW que vai te dar 5% de desconto. E se você pagar no boleto bancário mais 5%, ou se não, você parcela em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Então não mostra não, rapaziada. E aí? E aí? Sua primeira consideração aí. Primeira consideração? Seus medos se tornaram concretos, Gustavo B. O Melon roubou a brisa, hein? Você consegue sentir um pouco do pepino ali... Tudo que a gente vai falar vai ficar esquisito, né? Vai, o pepino vai. Tudo bem, não tem problema em sentir o pepino, se você gosta de sentir o pepino também. Ah, pô, estamos falando de comida, né? Estamos falando de comida. É, uma comida complicada ali. Mas, mano, você até sente um pouquinho, tá ligado? Ele dá uma quebradinha um pouco no doce do melão, mas o melão vem socando, mano. Logo de início eu já consigo entender essa parada de quebrar esse doce. Porque ele dá esse toque que o pepino tem, que não é nem azedo, nem doce, e quebra realmente o doção do melão. Mas o que você mais sente é o saborzão do melão mesmo aqui. Parece que você colocou mais água no suco de melão, tá ligado? Colocou um pouquinho de água a mais. O gelo derreteu, tá ligado? Você deixou ele menos doção, menos saboroso e ficou um pouco mais aguadinho. Realmente tem essa pegadinha. Pode ser aquele gelo. Aquele suco de melão que você deixou com o gelo ali na mesa. Fui trocando ideia, o gelo derreteu. Ele ainda tá geladinho, mas tá com o nosso mesmo melão. Exatamente. Deu uma aguadinha. Pode crer. Ha! Pô! Esperamos o... Olha lá, peraí, peraí. Fiii, marinho. É um vegode ele, hein? Vegode. Rapaziada, esperamos um pouquinho aqui, porque o meu medo aconteceu, que foi da Melon Blend dar aquela roubada no começo. E tem mix que dá pra você sentir os dois sabores ali no começo e ele se mantém. Só que aqui, por ter ficado só um sabor, eu falei, não, a gente vai testar ao longo da sessão pra ver se o pepino entra, pra falar realmente como ficou o mix, né? Exato. E como são fumes diferentes também, a queima deles é... A graduação ali da queima é diferente. Então pode ser que uma perca mais sabor que a outra mais rápido, né? Sim, sim. E aconteceu o que a gente tava esperando, que era o que a gente queria. A Melon Blend deu uma caída ali no sabor, né? Ela se manteve com o gosto do melão e da menta, mas perdeu um pouco a sua presença e aí entrou... Aí entrou o pepino. Entrou o pepino, exatamente. Parece que ele entra aqui pra suavizar, né? Pra suavizar. Exatamente. No começo mesmo já tava suavizando ali o melão, mas agora ele chegou e você sente que tem o pepino com um toquezinho de melão também, tá ligado? Sim, sim. E como o pepino, apesar de ele ser bem suave e neutro, ele tem o seu sabor característico, tá ligado? Tem o seu sabor característico. Mano, eu achei que ele ficou muito parecido com a Hungria da Zoma e com a Topaz da Begoge, mano. Olha aí. Tá ligado? Chegou num fumo que, mano, você só encontra ele porque ele é um mix já, tá ligado? Sim, sim. E é um mix que tem melão também, né? Tem melão. Então eu acho que o pepino meio que fez o papel da blueberry ali, o papel da fruta de algum jeito, tá ligado? É, porque você tá falando dessa parada exótica, a blueberry em si, ela tem esse toque azedoce no geral, né? E aí ele dá esse quesinho a mais ali que, mano, suaviza muito o doção do melão. Fica muito gostoso. E pra quem não tá ligado também, a Hungria é um mix ali de blueberry, melão e menta, certo? Sim. E a Topaz, se eu não me engano, também, só não tenho certeza da menta. Porra, e é da hora que ele tirou aquela brisa doce também no comercial, né? Ele deu uma tranquilizada. Isso é uma coisa que eu não gosto muito na Melon Blend, é esse fato dele ser muito doce, tá ligado? São poucos melões que eu falo, pô, esse aqui dá pra fumar, porque normalmente o melão é muito doce na essência, né? Sim, é muito doce, apesar do Danai ter a menchinha pra segurar, ele continua sendo doce. Ele continua sendo doce, tanto que roubou um pouquinho aqui no começo. Roubou. Só que agora eu acho que ele ficou ideal. O mix que eu esperava era esse ao mesmo. Aconteceu. Aconteceu. Evoluiu! Apesar do meu medo no começo, eu acho que esse equilíbrio que ficou entre a suavizada do pepino com o doce do melão, eu acho que ficou muito gostoso. Eu acho que o mix ideal com o melão seria esse de dar uma suavizada realmente. Dar uma suavizada, é. Eu acho que pra esse mix ficar melhor, talvez, se tivesse mais um toquinho cítrico. Um toquinho, um limãozinho, né? É, um limãozinho, um meditório do meu negócio. Pode querer, se tivesse essa pegada do pepino com o melão e o limãozinho pra dar esse toque aze doce, né? Isso! Nossa, ia ficar muito foda, mano. Ia ficar muito foda. Mas tá muito gostoso. Eu gostei também, até porque eu gosto pra caralho de fumo doce, tá ligado? E eu gosto muito de Hungria e de Natalpasma. Pra você, tocou ali no... Tocou no coração. O pepino tocou no coração. Chegou lá, né? Chegou lá. Grande pepino. Então foi isso, porra. Mais um mix aqui no Zói de Teste, aprovado. Dessa vez aprovado pelo Pombo Mora aqui, que mano, o que ele fala, tá falado. Porra, que é isso. É o chefe, né, pai? É isso, não. Aqui, ó, tô jogando fora de casa aqui, bicho. Fora aí. Jogando fora de casa. Aqui é a casa de vocês. Aqui é o caldeirão do cachorro. É isso aí. Nunca deixa. Libertadiras. Libertadiras. E se você quiser fumar esse mix aqui, aonde você vai? Tabacaria Ganesha, o Oliveira Alves, número 513. E ó, já vou adiantar pro... Adiantar não, né? É o último final de semana do Oktober. E se você não colou lá, tá moscando, porque lá tem um lounge top da Tabacaria Ganesha, com o Tio Bob, Sutan, Predator, uma pá de marca. E grande elenco. Grande elenco. Grande elenco. E a galera vai lá tomar uma brecha e fumar um Arguile. Porra. Então não moscam, não. Combo melhor que... Ex... Ex... Estou falando alemão já. Olha aí, ó. Estou falando alemão e nem tomei cerveja. Nem tomei cerveja. Mas tá errado. Não, vamos no Oktober. Vamos no Oktober. Vamos no Oktober. Então a gente espera você lá. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Corre lá no Instagram do Rafael Silveira, Rafa Bolo, o blog do Arguile. O cara é o mestre. É isso. Aí eu vou ser que... Fique ligado. Tamo junto. Curte aí. Se inscreve, compartilha. Tamo junto. Sem o Okbem. Sem o Okbem. No caso deles. Eu não. No blog também. No blog. No blog. No blog. No blog.